Boa noite, em apenas 30 minutos vamos deixar você bem informado sobre as notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira de feriadão. Mulher sofre várias queimaduras depois que o ex-namorado coloca fogo na casa dela que aliás ficou destruída. Vítimas da tragédia na creche de Janaúba começam a receber transplantes de pele. Além do órgão humano, você vai ver que a pele do peixe tilápia também pode ser usada. O hospital que acaba de ser inaugurado ainda está com leitos interditados pela Vigilância Sanitária. E uma passarela que foi derrubada por um caminhão há três anos finalmente começa a ser reconstruída. Belo Horizonte bate recorde de calor e as piscinas ficam lotadas neste feriadão. Mais três cidades de Minas passam a receber voos saindo do aeroporto da Pampulha. Na série sobre a moda mineira vamos falar do sucesso das nossas joias e da preferência de lojistas até do exterior pelos acessórios, roupas e calçados que são produzidos aqui. E nesta edição você também vai se encantar com uma exposição de orquídeas que só vai até domingo aqui em BH, por isso programe-se. E só lembrando, hoje é sexta-feira 13. Você acredita que este é um dia de azar? Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse assunto e sobre outras notícias. Pouco mais de uma semana depois da tragédia na creche de Janaúba, no norte de Minas, sete vítimas seguem internadas em Belo Horizonte e oito em Montes Claros. Aqui na capital, alguns dos feridos começaram a receber transplantes de pele, que funcionam como curativos temporários no local queimado. A doação de pele ainda é motivo de preconceito. Uma criança foi a primeira vítima do ataque à creche de Janaúba a ser submetida ao transplante de pele. Ela está internada no Hospital João XXIII em estado grave. Nos próximos dias, outra criança será submetida ao procedimento. O material veio do Banco de Pele de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A pele tem a espessura de um milímetro e foi retirada com autorização de familiares de pessoas que tiveram morte cerebral. O transplante de pele é indicado para pacientes com queimaduras graves e extensas. Ela funciona como um curativo biológico temporário em cima do local queimado. Ajuda a evitar as infecções, a perda de líquido e de calor, além de estimular a cicatrização. Cerca de 15 dias depois do transplante, o corpo começa a rejeitar a pele, mas normalmente o quadro do paciente já está melhor. Quando você tem uma queimadura extensa e aí você coloca uma pele vinda de banco de pele, você cobre aquela lesão e todos esses sistemas afetados, sistema respiratório, sistema digestivo, sistema urinário, melhoram muito durante aqueles 15 dias que essa pele vai permanecer no organismo. A doação de pele ainda é motivo de medo e preconceito, o que faz com que o armazenamento dos três bancos de pele do Brasil muitas vezes não consiga atender a demanda. A gente tira normalmente do tronco, seja anterior ou posterior, e dos membros inferiores, principalmente as coxas. Então não há a menor desfiguração do corpo. Então a pessoa pode doar como doa o coração, fígado pode também doar sua pele. Gustavo teve queimaduras graves nos braços e nas pernas quando acendia uma churrasqueira. No caso dele, foi possível retirar a pele do peito e das costas para colocar sobre os ferimentos. Se eu não contar para as pessoas o que aconteceu, as pessoas olham para mim e não acreditam que eu tive 60% do meu corpo queimado. A Universidade Federal do Ceará, que possui um programa pioneiro utilizando pele de tilápia no tratamento de queimados, também vai disponibilizar profissionais e peles para ajudar as vítimas em Minas. A pele de tilápia tem grande quantidade de colágeno, é mais resistente e úmida, o que acelera a cicatrização. Em termos de liberação, tanto da pele como a equipe aqui, para que possa ir até lá e dar esse apoio, está disponível. A tragédia aconteceu há uma semana. 11 pessoas morreram, sendo 9 crianças. Uma professora e o autor do ataque, que era vigia da escola. 41 pessoas ficaram feridas. 16 continuam internadas, 4 em estado grave. Belo Horizonte teve ontem um feriado com recorde de calor, com 33,1 graus. Hoje não, foi diferente. Quem ficou na capital, aproveitou para ir ao clube se refrescar. Se você está achando difícil esse verão antecipado, aguente firme, porque no domingo a temperatura deve baixar. Sol quente e um feriado prolongado combinam com... Piscina, clube, churrasco, amigos... Praia! Se tem praia, vem no clube. E as crianças adoram... Eu gosto de ir no tobogã e nadar e brincar muito na piscina. Nadar, brincar, brincar com sereia, mergulhar... E no cantão, água. Uma massa de ar quente que está sobre o estado, deixa a temperatura mais elevada. Ontem foi o dia mais quente da primavera. A máxima chegou a 33 graus. Nós estamos sobre o efeito de uma massa de ar seco e essa massa de ar seco influencia diretamente sobre as condições do tempo aqui em Belo Horizonte e região metropolitana e, consequentemente, deixa as temperaturas elevadas. E o calorão deve continuar pelo menos até domingo. Do domingo à noite já pode melhorar um pouco a condição dessas temperaturas mais elevadas. E no início da próxima semana a temperatura deve diminuir um pouco. A nebulosidade, inclusive, deve voltar aqui sobre a região metropolitana e Belo Horizonte e a umidade do ar melhora também. Gente, uma correção. A temperatura de 33,1 graus registrada neste feriado ontem, ela foi recorte para a primavera e não para o ano todo de 2017. Bom, gente, com esse sol forte que está previsto até o final de semana, os bombeiros fazem um alerta para banhistas que vão aproveitar as águas não só nas piscinas, mas também nos rios e cachoeiras. No início da semana, um jovem de 17 anos morreu afogado em uma represa na cidade de Capim Branco, na Grande BH. Para curtir o calor sem sustos, nós temos dicas de segurança para você. Como resistir a um banho refrescante diante desse mundo de água? E que tal um esporte náutico? Mas é preciso tomar cuidado para não se afogar. Flávia sabe o limite de até onde pode ir. Ah, muito bem, Flávia. Então quer dizer que para você não correr o risco de se afogar, você entra na água até que altura? Aqui. Até mais ou menos a coxa para não afundar. E no risco de afundar, né? Então você não se arrisca, não vai para o fundo. Não, eu não gosto muito também. Eu tenho mais ou menos medo. A orientação veio da avó. Num alcance que sempre deve ter a coxa dela, porque passou daí já é mais perigoso mesmo. Mesmo assim, estando sempre perto. Por aqui a criançada está antenada. Só na beirada, toma cuidado. É valendo muito fundo, que lá é fundo. Mas eu só fico aqui meio brincando. Já não é no fundo que pode afogar e morrer. Muito bem, parabéns, criançada. Mas para que os banhistas evitem os riscos de afogamento, a tenente Andréia do Corpo de Bombeiros alerta. Evitar, se você fez uso de bebida alcoólica, não vá nadar, não entre em lagoa, não entre em manancial. Se você está acompanhado de crianças, mantenha a vigilância constante. Mas se acontecer de alguém se afogar próximo de você, a tenente Andréia orienta. Você lança esse objeto flutuador, pode ser uma boia, pode ser um pedaço de madeira, e tenta dar esse flutuador para essa pessoa para que ela chegue até a margem. Mas você nunca adentra o meio líquido, porque mesmo sabendo nadar, existem técnicas de um salvamento. E nunca se esqueça do amigo certo nas horas incertas. Acionar o Corpo de Bombeiros, entrar em contato rápido com o 193, explicar bem o local, como se trata de alguns locais ermos, desconhecidos, então passe referências para que a gente possa chegar de maneira mais rápida a esse local. O horário de verão começa amanhã, portanto, neste sábado, à meia-noite, adiante seu relógio uma hora. Segundo a CEMIG, a expectativa de economia de energia aqui no estado será o suficiente para abastecer Belo Horizonte durante dez dias. A meta é reduzir a demanda máxima de energia elétrica em torno de 16% nos horários de maior consumo na capital e grande BH. Os relógios voltarão ao normal no dia 18 de fevereiro. Mas um hospital é inaugurado em Minas sem estar totalmente pronto. Nós vimos isso acontecer aqui mesmo em BH com o Hospital do Barreiro. E a história se repete com o Hospital Regional de Uberaba, no Triângulo Mineiro. A inauguração parcial foi há pouco mais de um mês e logo na abertura, a Vigilância Sanitária barrou vários leitos. Apenas 20 estão funcionando. Desde que abriu as portas, aproximadamente 80 pacientes passaram pelo Hospital Regional. Inaugurado no dia 4 de setembro, com promessa de funcionamento de 55 leitos na primeira fase, apenas 20 são utilizados por conta de um impedimento da Vigilância Sanitária. As correções, os implementos foram todos conseguidos nos últimos 30 dias. E nós estamos na expectativa, na iminência de abrir os 35 leitos restantes no final da próxima semana ou início do dia 23. A capacidade total do hospital é de 151 leitos, que só serão abertos quando houver dinheiro suficiente para manutenção. Até agora, o Estado e os 27 municípios da região não cumpriram o acordo feito para o custeio da estrutura. O arranjo prevê que a União é responsável por 50% do custeio da instituição, o Estado, 25% e os municípios que vão utilizar a estrutura, o restante. A partir do momento que nós tenhamos dificuldade desses recursos, ou em um dos municípios ou do Estado, já que a União vem cumprindo com o seu compromisso, nós vamos permanecendo e ajustando aí da forma com que ele está funcionando. O funcionamento parcial do Hospital Regional de Uberaba está custando 2 milhões e 900 mil reais. Quando o hospital estiver em plena atividade, o custo subirá para 5 milhões e meio de reais. Nós fizemos contato com a Secretaria de Estado da Saúde, que informou que o recurso estadual será repassado pelo programa PROOSP, Gestão Compartilhada, e a Diretoria de Gestão Hospitalar aguarda envio do parecer da Vigilância Sanitária, lá de Uberaba, para andamento dos trâmites necessários para a inclusão nesse programa. A inflação em Uberlândia fechou o mês de setembro próximo a zero. Foi o que divulgou o Centro de Pesquisas Econômicos Sociais da Universidade Federal de Uberlândia. Mas isso não quer dizer que o consumidor está a salvo. Produtos de farmácia, por exemplo, estão mais caros. Você que está cada dia mais com dinheiro contado, cada moeda está fazendo a diferença para pagar as contas? Capaz que não vai nem acreditar, mas olha, os preços dos produtos estão baixando. Leite, batata e açúcar foram os itens que mais caíram de preço no mercado de Uberlândia no mês passado. O Instituto de Economia da UFO divulgou que a inflação no mês passado foi de 0,04%. O logista, ele diminuiu o preço para poder soltar o seu estoque, ele tem que digitar o estoque dele. A inflação próxima de zero mostrou que no mês de setembro não houve nada muito expressivo que mexesse assim com os números da economia. Então quer dizer que está tudo tranquilo para o consumidor? Não, 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 também não é bem assim. Se você for numa farmácia, por exemplo, vai notar que os produtos podem estar até 4,5% mais caros. Eu tenho a necessidade dele, tenho que adquirir os medicamentos, não tem jeito de ficar fora, então... Nessa farmácia aqui, o vendedor disse que quanto aos remédios não viu variação, não. Mas... Realmente, produtos de perfumaria, leites, todos esses produtos que não são considerados medicamentos, eles podem sofrer aumentos sim, até às vezes mais do que a gente consegue, assim, calcular com tanta precisão. Pedestres atravessando entre os carros em alta velocidade em trecho urbano da rodovia. Só de ver dá uma ansiedade na gente. Vários desses flagrantes estão na matéria que você vai assistir agora. E a situação é a seguinte, depois de oito meses que uma passarela provisória foi desmontada no anel rodoviário aqui em BH, na altura ali do viaduto de São Francisco, região da Pampulha, um equipamento permanente finalmente começou a ser construído para verdadeiro alívio de quem precisa atravessar a rodovia a pé. E nossa equipe foi conferir. Graziella mora bem próximo ao local onde a passarela está sendo construída. E não vê a hora das obras serem concluídas. É muita volta que a gente tem que dar, fora os noiados que ficam ali, a gente fica com medo, a gente é morador. A gente precisa dessa passarela, que ajuda a gente muito. A falta da passarela faz com que ela e o marido caminhem bastante debaixo de sol quente para levar um dos filhos até a creche. A gente tem que dar essa volta todinha aqui, debaixo do sol quente desse, a gente sai para levar a criança para a escola, dá uma volta, vem a gente volta, não dá nem tempo de a gente chegar a tempo no trabalho, né? A passarela que existia aqui foi destruída por um caminhão em outubro de 2014. Cinco meses depois, uma estrutura provisória foi montada. Porém, o contrato com a empresa responsável pela manutenção foi encerrado em janeiro deste ano. E a estrutura precisou ser desmontada. A nova passarela começou a ser construída no último dia 3 e a previsão é que as obras sejam concluídas até o fim deste mês. Enquanto isso, a falta da estrutura faz com que muitos pedestres se arrisquem entre os carros. Esse homem de blusa cinza corre e pula a mureta de proteção. Este outro se arrisca entre os carros para atravessar. O jovem de camisa vinho parece não se importar com a velocidade dos carros e atravessa as duas pistas do anel rodoviário. De acordo com dados do DENIT, este ponto da rodovia concentra um alto índice de atropelamento. A passarela se torna importante em função da via que ela vai transpor, porque certamente essa via está cortando bairros em duas partes. O especialista em transporte e trânsito explica que não basta construir a passarela. Como a passarela, para transpor uma altura com rampas limitadas por causa dos deficientes, dos idosos, ela se torna muito distante, muito longas. E a maioria das pessoas vai tentar riscar novamente, passar debaixo da passarela, porque o caminho é mais curto. Então nós temos que não só dar proteção, ou seja, bloquear essa possibilidade de transposição. A passarela é muito importante ela existir, mas é mais importante ainda a sua manutenção, seu acompanhamento e a comunidade ser educada para usá-la devidamente. Olha gente, eu já ouvi várias vezes pessoas dizendo que não adianta construir passarela porque ninguém usa. Não é verdade, as pessoas não se arriscam à toa. Ninguém vai trocar a segurança pelo risco por puro gosto de correr risco de morte. Em geral, a passarela que é desprezada pelo pedestre não inspira segurança ou não respeita a ergonomia dos degraus, por exemplo, e cansa muito usá-la ou nem tem cobertura para proteção mínima de sol e chuva. Eu concordo com o especialista Márcio Guiar, que acabamos de ouvir. Nós, pedestres, precisamos ser educados e aprender que a passarela faz sentido, que ela não é um equipamento desnecessário, mas precisamos também ter confiança na competência do poder público, confiança de que não vai faltar, confiança de que estragou ou será consertado. O governo esperar três anos para reconstruir uma passarela tão necessária, é como dizer que ela não importa. Confira agora outras notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. Mulher tem a casa incendiada por ex-namorada. O crime aconteceu na madrugada de hoje em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Segundo a polícia militar, o suspeito de atear fogo é o ex-namorado da vítima, que bateu o carro, que dirigia no portão da garagem, quebrou os vidros e jogou gasolina dentro da casa. A mulher teve queimaduras nas pernas e abdômen e foi encaminhada para o Hospital João XXIII. O homem chegou a fugir, mas foi encontrado morto nos fundos da casa, quatro horas depois do incêndio. A partir de segunda-feira, as cidades de Teófilo Ottoni, Januária e Pirapora passam a receber voos do aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. As viagens para Pirapora serão toda segunda e sexta-feira. Já para a cidade de Januária, o voo sairá de BH toda quinta-feira. Teófilo Ottoni, no Vale do Mucuri, irá receber voos saindo da capital na segunda-feira pela manhã. Todas as opções de voo, você consulta no site vooeminasgerais.com.br Veja a seguir, o ouro extraído em Minas vira joias premiadas nas mãos de talentosos designers mineiros. Logistas de todo o país e até do exterior não abrem mão de vir comprar aqui. A qualidade das joias e semi-joias criadas em Minas é assunto da nossa segunda reportagem sobre o Minas Trend, o maior evento da moda mineira que reúne marcas que são referência no mercado de roupas, calçados e acessórios. E esse setor responde por 18% dos empregos no Estado. 220 expositores, 4 dias de evento e mais de 7 mil visitantes. A gente vem ver o que vai ser lançado, passar para os clientes, passar as novas tendências, o que vai ser chegar em primeira mão para eles. A 21ª edição do Minas Trend atraiu milhares de compradores, inclusive do exterior, como a Bárbara, que considera que o evento está entre os três melhores da América Latina. A América do Sul e o Brasil, na minha opinião, subiu daqui para aqui a nível, acho que está no top 3 da Sul América. O presidente da FIENG, realizadora do Minas Trend, em parceria com a Codemig, destaca o setor de confecções em Minas. O setor de confecções, só ele, ele tem talvez uma arrecadação muito pequena de impostos. Porém, tem 18% dos trabalhadores da indústria que estão no setor de confecção. O otimismo tomou conta dos corredores, refletindo o ânimo dos fabricantes de moda e acessórios, que participaram da 21ª edição do Minas Trend, na última semana, na capital mineira. Todo mundo do Brasil inteiro, das maiores multimarcas do país, estão aqui, vêm, fazem pedido com a gente. Então sim, vale a pena, porque mais da metade dos nossos pedidos a gente conquista eles aqui. Lara trouxe pela primeira vez para o Minas Trend uma marca de óculos. É artesanal, é feito no Brasil, é feito em chapa de acetato, com pintura à mão. Então levar essa cultura para outros estados, como a gente tem gente do Brasil inteiro aqui. O desfile de joias trouxe novidades, além de muito glamour. Quando a gente pensa em semi-joia, em joia, em bijuteria, precisa desse glamour, né? Eu achei que foi bonito, foi marcante. A riqueza histórica e cultural de Minas Gerais se reflete no design de joias e bijuterias. Minas Gerais é o estado que mais prêmios tem nacionais em design de joias e bijuterias. Nós somos, aproximadamente, 50% de todos os prêmios nacionais são amealhados, capturados por designers mineiros. Aqui nesse espaço, o comprador tem a oportunidade de conhecer como as joias são feitas. Nós pegamos as especificações de um desenho que já foi feito pela designer, nós transformamos ela em um arquivo digital para, posteriormente, trabalhar com a peça física, que é feita em uma resina líquida e solidificada por um feixe de laser. Depois, a peça vai para a cravação de pedras. Mais de 3.700 compradores brasileiros e de fora do país visitaram a 21ª edição do Minas Trend. Na terceira e última reportagem, na semana que vem, vamos mostrar os novos talentos que foram reconhecidos e premiados no Minas Trend. Não perca! Até domingos, apaixonados por orquídeas, tem programa garantido aqui na capital. A 38ª Feira de Exposição Nacional de Orquídeas, uma das mais importantes do setor, está no Minas Centro. Uma paixão que cresce a cada dia graças à delicadeza das orquídeas. Dona Maria Auxiliadora cultiva cerca de mil plantas em um sítio na capital mineira. Cada uma mais linda que a outra. A catileia valqueriana é a espécie favorita da Dona Maria Auxiliadora. O que ela tem de especial? Ela tem uma coloração que eu gosto muito e também o formato. Gosto muito do formato das valquerianas. Além disso, ela tem um cheirinho, um perfume adocicado. Essa é uma das características das orquídeas. Essa daqui, por exemplo, tem um perfume de coco. Aos 72 anos, ela faz questão de cuidar pessoalmente do orquidário, que a cada ano ganha novas flores. Um hobby que começou na juventude. Quando eu casei, as minhas daminhas entraram na igreja, cada uma com uma orquídea branca. É uma terapia colorida e perfumada. Deixar uma orquídea assim exige alguns cuidados. A flor é delicada e a maioria das espécies não gosta de muito sol. Elas preferem ambientes claros para ficar mais bonitas e floridas. Pode ser claro, pode ter luz, mas o sol ela não gosta que pegue em cima dela o tempo todo. As orquídeas precisam ser podadas periodicamente e molhadas todos os dias. E nesse calor, até duas vezes, de preferência pela manhã e no fim da tarde. A água pode ser direto no vaso, sem precisar molhar as flores. Esse tipo de vaso é o mais indicado. Esse vaso de terra-cota, ele é ideal porque ele se mantém úmido, ele segura a umidade. Tá vendo que ele é todo furadinho? Isso é para não reter a água. A paixão pelas orquídeas mexe com as emoções e também movimenta a economia. Milhares de pessoas vieram atrás delas nesta feira na capital mineira, que colocou à venda mais de 50 mil flores. Algumas chegam a custar mais de 10 mil reais. Eu trato assim como se fosse um bebezinho, sabe? Cuido muito bem delas, acho maravilhosa, me encanta mesmo. Ela tem a cor bem forte, eu gosto das cores fortes para orquídeas, porque realça mais. Teve até competição entre estas 500 orquídeas com características mais raras. 30 foram premiadas. Hoje é sexta-feira 13 e tem muita gente que acredita que a data pode trazer azar. Ou seria sorte? Depois do intervalo, você vai ver que as superstições rondam até o mercado central de BH. Neste sábado, o apresentador Paulo Navarro recebe o jornalista Antônio Telles. Mineiro de João Molevade, o comunicador, iniciou sua carreira em 1962 como repórter no Jornal Última Hora. Foi vice-presidente executivo do Grupo Bandeirantes e diretor-geral do Grupo Bande Minas. Você vai descobrir quem é o Antônio Telles fora do trabalho. Os hobbies, a família do jornalista. Você confere no programa DNA de amanhã, às 10 para 7 da noite. Não perca. Hoje é sexta-feira 13 e ainda tem muita gente que acredita que coisas ruins, especialmente ruins, podem acontecer neste dia. Mas tem um outro lado, o do lucro das lojas que vendem mandingas de proteção e até de atração. Não entendeu, não? Então confira a ida do nosso repórter Igor Calhão e do cinegrafista Cláudio Yoshinaga ao mercado central de BH. Olho de boi, filtro dos sonhos, ervas, carrancas, duendes e figas. O mercado central está cheio de simbologia nesta sexta-feira 13. Mas será que o pessoal ainda tem medo da data? Eu acho que qualquer número é bom, desde que você use ele, independente seja data de calendário, qualquer data, para atrair coisas boas. 13, se você for ver bem pelo zagalo, é um número de sorte. Não acredito não. Tem loja no mercado central com o nome de Gato Preto. E acredite, dizem que as vendas até aumentam. Aumenta? Esse gato dá sorte. Bom, por aqui deu para perceber que a sexta-feira não está tão 13 assim. Mas para quem acredita, tem até dicas de como arrumar um grande amor. Se tomar um banho com isso aqui... Toma. Você faz o banho, pega um litro de água, coloca lá dentro, faz o banho, toma do ombro para baixo, está tudo certo. Vai arrumar o... Vai ganhar o amor chegar. Você já experimentou esse... Não, não experimentei não, mas dizeram para mim que é tira e queda. Gostou do jornal de hoje? Então acessa lá youtube.com.br TV Band Minas. Nós ficamos por aqui. Eu agradeço a sua atenção e audiência ao longo dessa semana e conto com você na segunda. Bom final de semana e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho